Sempre assim como eu, tá indignado, putasco com o que tá acontecendo no país, se inscreve no canal, você vai gostar. Música, reflexões, debates, entrevistas, a gente xinga o Bolsonaro pra caramba, mas sempre tentando levantar o astral nesse momento terrível que a gente tá vivendo. Você é meu convidado, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente nos vídeos, participe dos nossos programas de entrevistas, acima de tudo resista junto com a gente, bacana? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê um joinha lá e comente. Beijo grande.